Música Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Luís Mãe, enchendo o Caderno de Bolso E hoje eu estou aqui para fazer um vídeo de comprinhas do mês de setembro e outubro Na real, para falar a verdade, as comprinhas vão ser apenas de setembro, por quê? Porque eu comprei apenas duas coisas em outubro e essas duas coisas foram pela internet e não chegaram em tempo No momento em que eu estou gravando essas coisas ainda não chegaram, então eu não vou poder mostrar para vocês Mas eu decidi incluir outubro porque se não, quando eu fizer lá no final de novembro, início de dezembro Ia ficar meio que um vácuo ali, tipo de setembro iria direto para novembro Então, preferi colocar aí o nome de outubro também, mas na verdade tem comprinhas apenas de setembro Mas então vamos lá Primeiramente eu quero mostrar alguns presentes de aniversário que eu comprei para o meu namorado Ele faz aniversário em setembro Eu confesso que eu comprei esses presentes muito antes, assim, tipo em janeiro, maio, etc e tal Mas, obviamente, eu não poderia mostrar para vocês aqui porque daí ele ia assistir o vídeo E ele já ia ter spoilers dos presentes, né? Então eu tive que esperar o aniversário passar para realmente poder mostrar para vocês Mas então tá Coisinha número um que eu comprei para ele é um chaveirinho de Doctor Who da Funko Ele é um Funko, só que ele é um Funko bem miudinho, bem pequenininho, como vocês podem ver, assim Mas ele é bem bonitinho, assim, para ser tão pequenininho ele tem vários detalhezinhos e ele é bem fofo O meu namorado tirou aqui a argolinha, tá? Ele vem com uma argola bem grandona Mas ele tirou para conseguir deixar o chaveirinho, assim, em pé Mas, enfim, ele realmente é um chaveiro, tá? Eu sei que ele não está aparecendo, mas é um chaveiro E eu comprei isso aqui no AliExpress mesmo, de um vendedor bem bacana, assim Parece ser original, pelo que eu dei uma olhada e tal Eu acho que só talvez as caixas sejam falsas Mas o Funko em si parece bastante original para mim, então, não sei De toda forma, não vou recomendar o vendedor, assim, colocar aqui embaixo Porque ele não está mais vendendo Eu fui, depois disso, já procurar para comprar outros chaveirinhos com o mesmo vendedor E ele parou de vender, então não adianta eu falar para vocês porque, né, enfim O vendedor não existe mais, de certa forma Mas achei uma compra bem legal, ele custou mais ou menos uns 18 reais, eu acho O que é super válido porque os chaveiros de Funko Pop aqui no Brasil Custam uns 30 reais para cima normalmente É um preço bem caro, assim, se for comparar com o Funko Pop normal Mas, então, esse aqui eu consegui por um preço bem mais em conta Segunda coisa que eu comprei para o meu namorado foi uma corrente Um colar, sei lá, como vocês quiserem chamar De The Witcher, que é um jogo, né, que também tem livros e tal, né O jogo é inspirado em livros Inclusive eu já falei do livro número 1 do Witcher aqui no canal Então eu vou deixar linkado aqui em cima para quem não assistiu E, enfim, meu namorado joga o jogo, ele é super viciado Ele ama o Geralt, que é o personagem principal E ele usa um colar, né, o Geralt usa um colar tipo esse Que tem um lobo super bonitão estampado aqui, ó Muito bonito, assim, os detalhes e tal E esse lobo, ele meio que pisca os olhos, né Fica com olhos vermelhos para indicar perigo e tal Então o do meu namorado, ele não tem o olho, tipo, com LED Tem algumas opções que tem LED Esse aqui só tem de leve um brilhinho vermelho, assim, conforme mexe Então dá para achar que ele está normal e daí ele fica meio vermelhinho conforme mexe E é bem legal, assim, ele é bem pesadinho, assim Ele é de um material mais... ele é oco por dentro, assim Mas ainda assim ele é meio pesadinho, sabe E eu também comprei no AliExpress porque a loja oficial, assim, que vende Cobra mais ou menos, acho, uns 60 reais por isso aqui Eu não tenho certeza do preço, mas é bem caro Enquanto que no AliExpress eu paguei 20 reais mais ou menos também Então achei que super valeu a pena, a qualidade é muito boa Veio inclusive dentro desse saquinho aqui E veio com a etiqueta da loja oficial Então até não sei se ele não é oficial e está sendo revendido no AliExpress Por um preço mais em conta, por conta de ser o AliExpress, não sei Mas ele vem até com a etiqueta dizendo que foi feito na Polônia Então quem sabe ele até seja verdadeiro, mas tipo uma versão mais simplesinha do que eles vendem no site Não sei, mas enfim, ele é super bonitão Vou mostrar mais uma vez aqui os detalhes pra vocês Realmente bem bonito Eu também dei de presente pro meu namorado um trono de ferro que eu mesma fiz Então eu vou deixar linkado aqui o DIY Eu obviamente não vou mostrar no vídeo porque não foi uma compra, foi uma coisa que eu fiz, né Mas vou aproveitar pra falar então já porque, enfim, estou mostrando os presentes dele, né E o último presente dele foi este joguinho aqui Que ele estava namorando já fazia muito tempo Esse aqui é o Monopoly edição especial de comemoração do aniversário de 80 anos do jogo Então ele tem algumas coisas diferentes do Monopoly normal Ele tem essas pecinhas aqui em ferro E elas são em comemoração Então cada pecinha representa uma década do jogo E esse jogo aqui ele custou uns 135 reais, se eu não me engano Mas isso já foi com o frete incluso Então achei que ficou barato até Porque joguinho de tabuleiro geralmente é caro E esse aqui eu não estava mais encontrando em nenhum lugar Eu comprei ele com um vendedor do Mercado Livre E assim, foi super bom Inclusive se eu achar o contato eu deixo aqui embaixo, tá Porque, nossa, o jogo veio maravilhoso, assim Tipo, perfeito, não teve problema nenhum, sabe Ah, e pra quem não conhece Monopoly Talvez vocês conheçam o Banco Imobiliário Banco Imobiliário é uma versão brasileira desse mesmo jogo Que é o Monopoly Então, né Pro caso de vocês não saberem que o jogo é É tipo o Banco Imobiliário E agora então eu vou mostrar compras que foram, na verdade, minhas, né Coisas para mim que eu comprei durante o mês de setembro A primeira coisa que eu quero mostrar Já que eu sou uma pessoa extremamente estudiosa e tudo mais É esse trocinho pequenininho aqui, ó Que não é grande, não é pesado Assim, super tranquilo de carregar pra lá e pra cá no dia a dia Isso aqui, pra quem não conhece, é o Vad Mekum Que significa Vem Comigo em latim E é um livro que, basicamente, todo estudante de direito tem que ter Tipo, não é obrigatório, mas facilita muito a vida se você tiver E eu estava me prolongando, assim, né Não queria comprar porque é relativamente caro Esse aqui é o da Saraiva, de 2017 Ele não é a versão compacta, esse aqui é o normal E ele custou R$132,00 numa loja da Saraiva pessoalmente Na internet estava um pouco mais barato Mas eu tinha urgência, eu tive que comprar ligeiro pra uma prova Então eu tive que pagar um pouquinho mais Mas enfim, então só mostrando, né Aí eu coloquei essas flagzinhas aqui, coloridinhas, pra me achar melhor E é isso, gente Não vou ficar mostrando e falando muito Porque provavelmente vocês não vão achar isso interessante Se alguém achar interessante, tiver curiosidade e tal Eu posso fazer, eventualmente, um vídeo sobre Mas creio eu que não vai ser do interesse de vocês Ainda assim eu tinha que mostrar, né Porque foi uma compra bem grande que eu fiz esse mês E por último, mas não menos importante Na verdade, são as coisas que eu mais estava ansiosa pra poder mostrar pra vocês São três Funko Pops novos que chegaram aqui em setembro Eu comprei eles, na verdade, em julho Só que eles chegaram em setembro Então, obviamente, só pude mostrar agora Então, primeiramente, temos dois Funko Pops de Harry Potter Que são o Rony e a Hermione Na versão baile de inverno E assim, eles são muito lindos Eles são muito perfeitos, muito fofos Muito maravilhosos Eu nem sei o que dizer Só fiquem aí com esses detalhes maravilhosos O cabelo da Hermione é simplesmente lindíssimo Incrível, perfeito, maravilhoso, impecável Enfim, nem tenho o que dizer Eles são realmente muito, muito, muito lindos Eu comprei eles com um vendedor que se chama Blow It Outta Here Ele tem uma loja Tanto no Ebay, quanto uma loja, tipo Um site dele mesmo, né Eu comprei pelo site dele Porque ele tem mais variedade no site E eu acho que os preços são melhores Se eu não me engano Então, eu comprei pelo site Só que assim Tu vai lá, escolhe os Funkos que tu quer Tu compra E esquece que tu comprou Porque não tem rastreamento E eles vão te dizer que vai chegar em duas semanas Mas vai chegar em cerca de três meses Por conta dos correios Da Receita Federal, etc e tal Então, assim Sabe, é realmente a melhor coisa que você pode fazer É comprar e fingir que você não comprou Esquecer eles, não ficar esperando Que aí quando você menos esperar Eles vão chegar na sua porta Esses aqui eu paguei Acho que era 8 dólares mais ou menos Cada um deles, se eu não me engano Foi um preço assim que eu achei ok, sabe Tipo, se for converter 8 dólares, né Claro que vai depender, né Às vezes o dólar tá 3, às vezes tá 4 Mas enfim Fica numa média de uns 30 e poucos reais, provavelmente, né Então é um preço super em conta Super bacana, né Claro que eu ainda tive que pagar o frete Então ficou acho que mais ou menos uns 40 cada um deles Ainda assim nem se compara com os preços que tem por aqui E por último O Funko Pop mais lindo da face da terra Que é o Funko Pop que eu mais estava ansiosa pra receber Que é essa lindeza daqui Esse Funko Pop aqui é do Dog Meat Do jogo Fallout 4 Eu não jogo jogo e tal Meu namorado joga e eu via ele jogando e tal E às vezes eu via esse cachorrinho no jogo E eu me apaixonava pelo cachorrinho Porque acho que quem me acompanha sabe que eu tenho uma cachorra Que ela é vira-lata, mas ela parece um pastor alemão E aí eu amo muito pastores alemães, sabe Eu acho eles fofos e tal Cachorros bonitos Mas obviamente a minha cachorra é a mais linda de todas Enfim, aí eu comprei esse Funko aqui pra representar ela Porque esse Funko tem uma carinha toda aventureira Ele tem oclinhos, tipo, muito fofo Ele tem uma bandana vermelhinha E ele é muito bonitinho assim em si, sabe Tipo, simplesmente me apaixonei quando vi que tinha um Funko Pop E eu comprei o Funko Pop E eu não chamo ele de Dog Meat Eu chamo ele de Lucky Pra mim é a Lucky Não é um macho nem nada É a minha cachorra Então, com certeza esse aqui é o meu Funko Pop favorito E eu acho que ele vai continuar sendo favorito pra sempre Porque ele tem essa questão emocional envolvida E eu comprei ele na mesma loja dos outros dois E paguei o mesmo valor E o mesmo frete, etc e tal E esperei o mesmo tempo Então, assim Recomendo, sabe É um vendedor bem bacana Só que você não pode ficar se estressando É só aceitar que vai demorar e pronto, sabe Não por culpa do vendedor Principalmente por culpa aqui das coisas como funcionam aqui no Brasil Mas então é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Acho que ele foi relativamente um pouco mais geekzinho, né Então, eu espero que vocês tenham gostado Comentem aqui embaixo depois pra mim O que vocês mais gostaram O que vocês gostariam de ter pra vocês E o que vocês não gostaram Eu já acho que vocês vão dizer que é o Vá de Mego Mas então é isso, gente Não esqueçam de deixar um like também De comentar De compartilhar esse vídeo Enfim, um beijo E até a próxima E até a próxima